E aí que agora, nesse exato momento, vocês vão ver que já já aparece aqui 300, 400 pessoas aí acompanhando nosso conteúdo. Ô Luiz, e qual ação você acha, né, já que é uma oportunidade nesse momento? Uma ação, duas ações aí que você acha que você está comprando de olho fechado? É, eu não vou dizer oportunidade, né, porque senão a gente entra muito naquele viés de imediatismo, né. Mas eu vou dizer ações que são boas para o momento que a gente está passando. Acho que a gente tem que pensar muito nisso, né, o que está acontecendo nesse momento. Então, eu acho que hoje, né, a gente vive aí um cenário que é de inflação, é um cenário de alta de juros. A gente tem que pensar em empresas que estão meio que blindadas em relação a esse cenário. Então, eu acho que para quem está começando agora, para quem é iniciante, até mesmo para quem já está há mais tempo aí no mercado, eu acho que as transmissoras são uma boa opção, né. Eu tenho, por exemplo, Taesa na carteira, tenho Transmissão Paulista na carteira. Eu acho que são os setores aí, são ações, né, empresas específicas que têm essa blindagem, né, porque elas têm contratos longos, são protegidas aí, são reajustados esses contratos pela inflação. Então, em teoria, elas têm essa proteção contra o aumento da inflação. Então, eu acho que para esse momento agora, esse setor é um setor mais interessante para a gente estar estudando. Aí, Taesa, Transmissão... É, são essas duas que eu tenho na carteira. Eu tenho Neo Energia também, né, já pega os outros segmentos do setor também, mas eu acho que o setor de transmissão é mais interessante nesse momento que a gente está vivendo agora. Por isso que é importante estar diversificado, né, porque você tem aí posições estratégicas para passar por determinados momentos. E o legal, né, é que essas transmissoras, eles têm uns contratos muito longos, né. É, aquilo que eu falei, a questão da inflação, né. A gente está passando por um momento de alta da inflação, né. Então, você ter investimentos que têm essa proteção faz todo sentido. Você pode ver que Taesa caiu muito pouco, acho que nem caiu, né. Nem caiu, pelo que eu vi, nem... Então, assim, é uma empresa realmente defensiva aí para esse momento. Então, para quem quer se proteger da inflação e dos possíveis, como eu posso dizer assim, populismo, né, no próximo ano aí vai ter... É, eu acho que sim, porque ela tem a receita previsível, né. Não é nenhuma recomendação para comprar, entrar de olho fechado, né. Levar aí como via de regra que a gente está falando aqui, né, respeitar sempre a diversificação da carteira. Mas sim, eu acho que daqui para frente, né, você tem que pensar em empresas que têm receita previsível. Porque como nós estamos num cenário imprevisível, procuro por empresas que são previsíveis. Eu acho que faz todo sentido você pensar mais por essa linha aí. Por esse viés, né. E empresas de saneamento, você gosta de empresas de saneamento? É, eu tenho também. Você tem quais as que você tem na carteira lá que você estudou e gosta bastante? Eu tenho o Sanepar. É uma ação que já tem... Na verdade, é a empresa talvez de longo prazo a mais nova da carteira, né. Quem me acompanha lá na carteira do canal, eu vendi Itaú, fiquei só com Itaúsa, e coloquei Sanepar. Porque eu não tinha o segmento de saneamento, né. Outro setor também que é de longo prazo, que tem contratos longos, receita previsível, né. Entra aí nessa linha também da transmissão, né. Apesar de ser outro segmento e tal. Mas eu tenho sim, gosto da empresa. Acho que tem chance de crescimento e de continuar pagando dividendos, né. Que o longo prazo proporciona. E os múltiplos dela também estão bem descontados, né, comparado aos pares dela ali. Se você for pegar Copé, o Sabesp, então, se você for pegar... Eu acho que talvez, no saneamento ali, talvez as duas melhores, né. São três só, né, mas acho que as duas melhores seriam Sanepar e Copasa, né. Mas eu prefiro Sanepar. Aí pegou e não quis diversificar também, não? É, não, não. Dentro desse setor, só em uma mesmo. Vou ficar só com a Sanepar por enquanto, mas... Sempre dou uma olhada, né. Em Copasa também, né. É lá do meu estado, né, Minas Gerais. E Sanepar é a queridinha aqui do canal, viu. O pessoal gosta, né. Só adora a Sanepar. É, e caiu bastante também, né. Caiu bastante. Nem sei. Deixa eu ver a Sanepar. Acho que essa... A queda de Sanepar começou, foi... Foi um evento específico que aconteceu lá, né. Aquela questão do não reajuste tarifário, né. Lá atrás, que não foi feita, né. Frustrou o mercado. Desde então, não voltou mais. A Sanepar, ela pagou 5% de dividendos nos últimos 12 meses. E caiu 22% também. A empresa caiu bastante. Preço sobre valor patrimonial 0,77. Muito bom. PL 5, né. Preço sobre lucro. É, uma empresa que tem um ROI de 15%, margem líquida. E se você for pegar os resultados da Sanepar, você não enxerga que teve todo esse caos por conta do coronavírus. É, não. Acho que foi mais mesmo uma... Uma... Digamos assim, uma percepção de risco, talvez. Por ela ser uma estatal. Percepção de risco? Não sei se você concorda comigo em relação a isso. Mas... O que aconteceu? Essa questão do não reajuste tarifário. Isso aconteceu lá atrás, né. Pra... Talvez pra não... Não impactar muito, né. Nas classes menos favorecidas, né. Porque o coronavírus, ele realmente... A pandemia trouxe problemas pra economia, né. Então, as estatais... Sim. Naturalmente, né. Elas vão ter que se adequar a isso aí, né. O governo vai manobrar elas pra elas se adequarem a isso aí. Até porque é estatal. Oferece um serviço que é essencial pra população. E eu acredito que lá atrás, quando ela começou a cair, foi por causa disso, né. Eles... Acho que não teve o reajuste tarifário. Não me lembro bem o que aconteceu na época. Mas acho que foi isso que aconteceu. Desde então veio caindo. Aí teve outros eventos também que aconteceu, né. Quando... Acho que o... O Bolsonaro deu aquela... Aquela... Ele meio que sinalizou que ia interferir na Petrobras, né. Sim. As estatais. Aí derrubou o Banco do Brasil, Petrobras. Aí as estatais todas caíram, né. Aquilo não se confirmou, né. No passar do tempo. Mas o mercado foi pegando medo. Foi pegando medo. E eu acho que isso aí... O mercado já vai precificando, né. É, e aí eu acho que isso aí foi fazendo a ação continuar caindo, né. Esse medo do mercado em relação a ser uma empresa estatal e saber que o governo pode usar ela aí como... Sei lá. É difícil de a gente falar dessas coisas assim, porque isso mexe com os ânimos, né. De muita gente, né. Mas eu vejo isso, né. O mercado tem esse medo da estatal por causa da interferência governamental que pode sim acontecer, na minha opinião. Na minha visão. É, mas aí você pega empresas que são... Tem anos, né. A empresa... Tem anos a empresa e nunca... É, nossa... Passa governo, entra governo, assim. A empresa continua lá, né. Produzindo. Pelo que eu, assim, antes de comprar, pelo que eu estudei, né. Ela não tem histórico de canetada, né. Então, assim. É uma empresa que sempre foi muito bem tocada, né. Não tem porquê. Obviamente, a gente tem que ter sempre um pé atrás, né. Voltando à questão da diversificação. Não está exposto especificamente num ativo só. Mas o histórico da empresa é muito bom, né. Receita e lucro crescente. As margens aí crescentes. E a questão da queda, ela é simplesmente por uma questão de mercado. Eu acredito que é um medo aí que o mercado tem em relação, muito possivelmente, pelo fato de ser uma estatal, né. É o que está acontecendo com o Banco do Brasil, por exemplo. Banco do Brasil, jogar das traças, né. É, talvez. Pagar bônus e dividendos. Talvez o banco aí mais descontado, talvez, né. Não sei. Não sei o que o pessoal acha aí. Se o pessoal gosta de Banco do Brasil, você tem. Coloca aí, gente. Se vocês investem em Banco do Brasil, se vocês gostam ou não. Que eu vou estar acompanhando aqui no computador, aqui do lado, aqui. Vem nos comentários de vocês. Mas muitas pessoas gostam, viu, aqui. Pelo que eu sei, o pessoal daqui, eles gostam de empresas estatais. Com todos os múltiplos que já são bem descontados, né. Mas não deixa de ser uma oportunidade. Porque, você imagina aí, né. O Banco do Brasil, por exemplo. É uma empresa que voltou a dar lucro, né. Voltou não, né. Continuou dando lucro, né. Todos os bancos fizeram aqueles provisionamentos bilionários. Mas isso já tem vindo aí se revertendo. Então, o preço da ação não acompanhou. Então, talvez, para o investidor que tem espaço na carteira, pode olhar, sim. Talvez, como um bom momento. É um bom momento. Porque o fundamento da empresa não mudou. O banco vai continuar com as suas operações. Vai continuar com o seu poder de entregar valor. É o que a gente fala, né. O potencial da empresa de entregar valor para o acionista. Isso não se perdeu. Não acaba se perdendo. Então, é momento de oportunidade, né. Eu acho que tem muita oportunidade na Bolsa de Valores hoje. É, para quem está protegido. Isso aí é uma coisa que eu não vou cansar de falar. Acho que eu já falei isso aqui umas 10 vezes já, né. Para quem está protegido. Está lá, resguardado na renda fixa. Está diversificado. Tem espaço na carteira. E encontrou ali uma empresa que está negociada ali barata. Com os múltiplos aí interessantes. Acho que não tem porquê você não começar a fazer o estudo ali. E considerar a possibilidade de investir. Porque quando as coisas se normalizarem. A gente não sabe quando vai acontecer. Mas em algum momento vai. A gente já viu isso acontecer. Em tempos passados, né. E hoje. Aconteceram no passado coisas muito piores do que estão acontecendo hoje. E o mercado seguiu o curso. Então, acho que o que vale é realmente você estar preparado. Se você está preparado. Você pode sim se permitir a colocar uma outra empresa na carteira se couber.